Estamos saindo daqui de Cajacai, estamos a praticamente 2.700 metros de altitude. Estamos saindo aqui de uma cidadezinha muito bacana, onde a gente pernoitou, onde a gente dormiu. E agora nós estamos indo para Cordilheiras Brancas, em Huarai, na cidade de Huarai. Eu já fiz uma filmagem bem bacana aqui dessa cidadezinha que chama-se Cajacai, ou Cahacai, que nem eles falam aqui, Cahacai. E é, mais um pouquinho aqui da nossa saída. Olha, o que aconteceu? Ah, tem um monte de pedra na frente ali e não deu certo. Pois é, pessoal, como quase não tem carro aqui, o cara colocou um monte de tijolo na rua, ali no meio da rua. E nem se preocupa com nada. Cidadezinha muito pequenininha, mil e poucos habitantes. Estamos nos despedindo aqui de Cajacai, 111 quilômetros até Huaraz. Estamos aqui praticamente um pouco mais da metade das altitudes aqui das Cordilheiras, né? E vamos lá, mais Cordilheira, pessoal. Saímos de Cajacai achando que seria tudo asfalto até onde estamos indo, lá nas Cordilheiras Brancas. Aqui dessa região, 300 quilômetros pra cima de Lima, mas o negócio aqui tá feio. Estrada ruim de terra, depois de Cajacai, muito ruim a estrada. E o pessoal que tava dando uma arrumada na estrada aí falou, olha, vocês têm 20 quilômetros ainda de estrada ruim desse jeito assim. Estamos subindo a Cordilheira, só subida, subida, subida. Nós estávamos ali em Cajacai a 2.680 metros, mais ou menos, 2.650 metros de altitude. Vale muito grande lá embaixo. Muita montanha pra cima ainda, olha aqui, ó. Estrada de terra diz que tem mais 20 quilômetros desse jeito ainda. Muita poeira, alguns caminhões e carros passando aí, top. Top, mais ainda tudo de poeira. Mas vamos lá, fazer o quê? Agora estamos em quatro aqui, um tem que acompanhar o outro, não tem jeito. Temos ainda 108 até o Arás. De vez em quando dá uma melhoradinha, como aqui agora, ó. Deu uma boa melhorada aqui, ó. Muito buraco. Depois que iniciamos, né, a viagem aqui nessa estrada, de hippie ou de pedra, Andamos já 12 quilômetros. Segundo a informação, ainda está faltando 8 quilômetros. Muito ruim a estrada, não vale a pena pegar uma estrada dessa de motorhome pra ir num ponto turístico, na minha opinião. Mas chegando ali na cidade de Juarás, nós vamos avaliar melhor a questão da gente de motorhome ou alugar uma 4x4, dependendo das condições. Estamos subindo, ó. Já faz mais de meia hora. Já rodamos 13 quilômetros. E já estamos a 3.300 metros de altitude. Muitas pedras que caem aqui no alto da cordilheira, né. Olha, muita pedra. É perigoso, inclusive. Mas já estamos aqui, já ultrapassamos mais da metade desse trecho que falaram que são 20 quilômetros. E olha só aqui, ó. Olha a quantidade de pedra que cai de lá de cima, em cima das montanhas. E olha a poeira. Pronto, pessoal. Rompemos 17 quilômetros de estrada muito ruim. Não avaliamos direito. E subimos aqui pra cordilheira, entendendo que íamos pegar só asfalto pra conhecer as cordilheiras brancas. Ali em Ruaraz, mas não deu muito certo. Pegamos asfalto um pedacinho, parece que voltamos novamente na estrada ruim. Rapaz, lá embaixo falou 20. Eu tinha calculado 17. Calculado não, deu aqui 17. Ai, ai, já enjoou esse negócio de terra, viu? Mas pelo jeito aí, pelo sorriso do Moisés, é asfalto já, já. Vamos ver. Estamos subindo a cordilheira dos anos. Olha o perrengue aí, pessoal. Olha só. Todo mundo jogando água por causa da poeira na casa. E isso é diário, né? Porque... Olha aí. E vamos subindo. Asfalto agora? Chegou? Eita, beleza, hein? Chegamos no asfalto, pessoal. Até que, enfim. 18 quilômetros de serra. Muito ruim a estrada. Apesar que a beleza do local... Ué... Isso aqui um dia já foi asfaltado, Margaré. Porque não é possível ter pedacinhos assim de... De asfalto, só. Desde ontem, que a gente saiu do Pacífico e começou... E ingressar pra dentro das cordilheiras dos Andes. A gente vem seguindo a margem desse rio. Que finalmente acabou. Agora a gente já viu uma cachoeirinha que desce... De lá de cima da cordilheira. E que forma todo esse vale... Que chega até lá no oceano. Que é um vale bonito, bastante produtivo. Muita agricultura. Bonito. E nós estamos aqui agora, olha... Realmente no topo da cordilheira dos Andes. Praticamente 4 mil metros. Tá faltando aí 30 metros de altitude pra chegarmos a 4 mil metros. Asfalto de novo. E olha só, ainda tem pra cima ainda, ó. Montanhas, cordilheiras pra cima. Mas aqui, olha... Já fica agradável a visão. Caba poeira. Interessante de se ver. Começa a ficar... Começa a falar... Pô, passamos. Não queria ter pegado aquilo ali. Mas passamos. E agora, vamos seguir viagem para a Rua Arás. Que tá faltando quanto, hein, Magrante? 89 quilômetros pra nós chegarmos às cordilheiras brancas. Aqui dessa região, né? Olha a beleza disso aí na frente. E olha o vale lá embaixo. Olha só. Olha o vale lá embaixo, olha. A beleza do que tem pra cima. E a beleza do vale que some de vista. É como se fosse um cânion aqui, viu? E a gente veio de lá de baixo. Olha só lá embaixo, ó. Agora vai virar aqui, ó. Vai dar pra ver melhor. Olha o... Olha o grotão lá embaixo, olha só. É um cânion, né? E pra cima ainda tem mais montanha. Olha só aqui pra cima, olha. Olha quanta pedra. Olha que beleza isso. Não estamos acostumados com essas, com essas belezas naturais que tem aqui na Cordilheira dos Andres. Chegamos no ponto mais alto daqui da Cordilheira. Depois nós estamos a 4.100 metros de altitude. Desde quando partimos dali do Oceano Pacífico pra vir aqui. Nesse ponto, que na verdade ainda não é nesse ponto. Pra Rua Arás ainda está faltando 80 quilômetros. Mas já tem uma visão muito bonita aqui, olha. Dessas Cordilheiras aí, ó. Olha aqui, ó. Na nossa... Na nossa frente aqui, olha. E nós vamos dar uma paradinha agora. Tem aqui, olha. Um pastor aí com a lhama. Olha aí. E nós quatro vamos parar aqui pra dar uma olhada nessas montanhas nevadas que tem aqui. Bem encostadinho da gente, olha só. Olha só o vale aqui embaixo. Depois de um perrengue muito grande, estamos aqui a quase 4.200 metros de altitude. E nós vamos ver aqui, olha. Várias coisas diferentes ao mesmo tempo nessa altitude. As Cordilheiras Brancas daqui, né? Um rio, olha que corre aqui, ó. Que vem de lá daquela lagoa, provavelmente é nascente. É em alguma dessas montanhas altas aqui da Cordilheira, né? Paramos aqui um pouquinho, olha aqui, ó. Pra vermos essa beleza aqui, olha. Passamos um perrengue aí de mais de 20 quilômetros de estrada muito ruim. Mas aqui, ó. Já começou a compensar a visão. Olha só aquelas montanhas nevadas ali, ó. Olha ali, né? Olha só. Aqui, ó. É a Cordilheira Branca. E tem também a Cordilheira Negra. Mas nós estamos aqui na Cordilheira Branca agora. Olha só. Mais um zoom aqui pertinho. E aqui, olha. Um riozinho que corre aqui, ó. Bem aqui em cima no vale, né? Esse rio aqui, olha. É o rio que a gente percorreu ele. Desde que saímos do Pacífico, ele nasce aqui em cima nessa altitude. E vai correndo morra abaixo. Ali tem uma bela lagoa ali, ó. E o pessoal já se movimentando, olha aí. Pra irmos lá pra Huaraz. Aqui nós estamos a 4.200 metros de altitude. E ainda vamos subir mais pra perto daquelas montanhas nevadas ali, ó. Mais uns 500, 600 metros de altitude. É isso daí, pessoal. A Cordilheira dos Andes. Olha, aqui também tem, olha. Isso é a Cordilheira dos Andes. Aqui, olha. 400 quilômetros. 380 quilômetros, na verdade. Pra cima de Lima. E ali tem um vilarejo, olha. O pessoal mora aqui, olha aí, ó. Tem gente que mora aqui nessa altitude. A quase... A quase 4.200 metros de altitude, olha. E o pessoal morando aí. Pra mim já tá faltando ar. É que eles estão aqui acostumados, né? Esse pessoal tem o pulmão maior do que o nosso pulmão, né? Pelo fato deles terem nascido e vivem aqui, né? Então o pulmão deles cresce mais do que o nosso. Por isso que eles aguentam facilmente essas altitudes aqui. Olha aí. E bora lá pegar mais um pouco de estrada. Tá aí, Cordilheira dos Andes, Cordilheiras Brancas, daqui do Peru, pessoal. Bora viajar mais um pouco.